Uma sessão muito boa, esclarecei ao povo de presente gruta que a gestão municipal está fazendo um grande trabalho Felizmente a oposição quer atacar, mas não tem do que falar, onde no ano e oito meses de gestão já fizemos mais do que todos que já passaram 20 anos, estamos trabalhando e vamos trabalhar muito mais Porque o prefeito Raimundo Alves Carvalho está sendo um verdadeiro compromisso com o povo de presente gruta E o trabalho continua, né? Eu tenho certeza, a população está vendo que nossa gestão está bem, uma gestão limpa e democrática Agora, como fala, a oposição ela tem de falar, mas ela tem de ver o que tem para falar Hoje nós não temos, hoje nós não temos o que falar do prefeito Raimundo Um Natal bonito, iluminado, eu tenho certeza que nós estamos bem Eu quero agradecer a imprensa, em nome do Adonis, em seu nome, de estar cobrindo as coisas do município E ver a sinceridade e o compromisso voltado ao povo Eu quero desejar uma grande segunda-feira ao povo de presente gruta Meu muito obrigado